Hoje é dia de relembrar a infância, então eu separei oito dos melhores desenhos do Discovery Kids. Eu sei que tem vários, vários desenhos que a gente amava e ama até hoje. Então, esse vídeo chegando a 100 likes, eu faço a parte 2 desse vídeo, porque merece. Então, já deixa o like e vamos pro vídeo! Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. O primeiro da lista é os Backyardigans. Os Backyardigans contam a história de Uniqua, Pablo, Tayroni, Tasha e Austin, que viajam para lugares imaginários e vivem muitas aventuras dentro do próprio quintal. E é um desenho musical. Era um desenho muito fofo, né? Eu lembro que o mundo podia estar acabando, mas eles estavam dançando e cantando super felizes. Os Backyardigans ficou exibindo episódios inéditos, de 2004 a 2010, e marcou a infância de muita gente. Eles ainda passam todas as quartas, às 3h20 da manhã, no Discovery Kids. 3h20 da manhã. Mas as três primeiras temporadas do desenho estão disponíveis na Netflix. Agora, um outro que eu adoro demais e que o meu irmão também assistia muito. Inclusive, um dos motivos dele fazer faculdade de engenharia hoje foi por causa dele. Bob, o construtor. Caracas, esse é um clássico da infância. O desenho contava a história de Bob, que é conhecido pelo seu grandioso trabalho em obras consertando e construindo várias casas e lojas. E ele está sempre na companhia de suas máquinas falantes, que sempre o ajudam. Sem problema, Bob. Pode contar comigo. O desenho ficou de 1998 até 2004, com episódios inéditos. E ficou reprisando até 2015. Lazy Town. Mostra a história de Stephanie, uma menina de 8 anos que se muda de casa e vai morar com seu tio. E ela estimula seus novos amigos a saírem e brincarem, ao invés de ficarem só jogando videogame o dia inteiro. O desenho falava muito sobre como é bom ter uma alimentação saudável, praticar esportes e brincar com os amigos. Quem nunca tentou dar aquele pulo do Sportacus? O desenho ficou de 2004 até 2014, com episódios inéditos. Se você está gostando demais desse vídeo e quer saber mais curiosidades, número de episódios, quantidades, muito mais do que eu estou falando, comente aqui embaixo, porque eu posso fazer o vídeo Você Se Lembra de Cada Um Destes Desenhos. Então, comente aqui embaixo. Nós temos uma caixa cheia de histórias e elas são demais, são demais. Pink Ding Du mostrava a história de Pink, uma garota de 7 anos, que ajudava seu irmão a solucionar vários problemas e ela adora inventar histórias e incentivar a imaginação de quem está assistindo. Vamos brincar de qual é o nome da minha história? Qual é o nome da minha história? Uma das partes que eu mais gostava é quando a cabeça dela aumentava, 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 parecia que explodir. Eu penso, 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 até eu resolver. Pink Ding Du teve episódios inéditos entre 2005 até 2011. E você, já quis ter um cachorro enorme, tipo, maior, bem maior que você? Clifford, o gigante cão vermelho. Gigante cão vermelho. Esse era um outro clássico dos clássicos. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. O desenho mostrava a história de Clifford, que era um cachorrinho pequeno e quando ganhou um lar, ele recebeu tanto carinho, mas tanto carinho, que ele ficou gigante. Sério, todas as músicas de abertura desses desenhos são viciantes e eu lembro a letra de cada uma delas. O desenho ficou ao ar de 2000 até 2003. Qual o personagem do Discover Kids que adora cantar, que tem apenas 4 anos? Caillou! Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo... O desenho conta as aventuras de Caillou, um menino curioso de 4 anos que pratica esportes e explora a natureza. Era um garoto bem família e o desenho era bem educativo e era muito legal, né? Tipo, um dos mais famosos da época. O desenho ficou de 1997 até 2010, com episódios inéditos. E as duas primeiras temporadas estão na Netflix. Pocoyo! Ele é um menino curioso e engraçado e que adora brincar e explorar o mundo ao seu redor. Seus melhores amigos é o Pato e a Ellie. O desenho foi criado em 2005 e até hoje tem episódios inéditos, com direito até a curtas especiais e médias-metragens. High Five! Não era um desenho e sim um programa, mas vale a pena falar aqui porque marcou muitas gerações. Tem tanta coisa interessante pra falar sobre High Five que dá pra fazer um vídeo inteiro só dele. Então, comente aqui embaixo se você quer. Bom, ele estreou em 2007 na Discover Kids e estimulava diferentes áreas do aprendizado das crianças. linguagem, música, habilidades sociais, habilidades emocionais, matemática, seja com reconhecimento das formas, quebra-cabeças, desenhos, músicas, jogos de palavras ou até histórias. Mais uma vez, se você quer a parte 2 desse vídeo, porque tem muitos outros desenhos que dá pra falar aqui. Comente aqui embaixo, deixe seu like e muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raiom Filmes. Valeu! Tchau, tchau!